Música No último sábado, 8 de setembro de 2018, foi realizada a 15ª Festa do Milho no povoado de São Bento das Lages, no município de Mairi, Bahia. O objetivo principal é homenagear os agricultores familiares. No início, foi servido um delicioso café da manhã. Depois aconteceram maratona, corrida de jegue, desfile dos agricultores e da rainha do milho, apresentações da escola João Augusto de Oliveira, pisa de milho no pilão, bata de milho no moleque, debulha de milho e cantiga de roda. Música É muita alegria, preparei muito para correr a maratona, ensai e venci, venci também a da ira de jegue, estou muito alegre. Quero agradecer a presença de todos, também quero dar um aviso aqui a vocês, que as meninas aqui da saúde, aqui estão trabalhando aqui ao lado do posto, estão realizando o teste rápido de HIV, de cifre e de hepatite. E também tem distribuição de preservativo. Através do programa Novo Mais Educação, com a professora de teatro Isadora, apresentaremos um poporri de diversidade cultural. Nossas sinceras homenagens aos nossos agricultores. Bom gente, agora vamos dar início aqui, o mais esperado desfile da garota, aquela que venceu em primeiro lugar, será a rainha do próximo ano de 2019. 1,67m, estuda no colégio estadual Abenardo Moreira, está cursando o terceiro ano de ensino médio. A frase, Ana enxerga amor em todo lugar, nasceu com os olhos no coração. Agora vou dar um tempo, vocês acham que aqui é Ana Júlia? Eu vou ouvir de novo, vou ver se a voz do povo é a voz de Deus, e a voz dos jurados. É Marissa em primeiro lugar? É Ana Júlia? A voz do povo é a voz de Deus. No início da noite, Pedro da Viola, Zé Beté e Sapatão se apresentaram com muito samba, batuque e chula. Eu não fui um passarinho, que fez o rio de ar, eu não sou. Eu queria que vir aqui sozinho, que fez o teu carinho, eu te amo, Eu havia E me falo Eu queria que vir aqui sozinho, que fez o teu carinho, eu te amo. Depois aconteceram os shows de Silvonei Robson e Juca dos Teclados, animando o público presente. O evento é realizado e organizado todos os anos pela Associação Comunitária de São Bento das Lages, com apoio da Prefeitura de Mairi, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E quando chega lá em casa, vamos meter com a lança!